Olá, senhores, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Vencendo concursos, professor Dorival Conte Júnior. Língua portuguesa que é minha disciplina aqui no Vencendo Concursos. Você está vendo na sua tela, tem um concurso agora, foi publicado o edital, um concurso para Belo Horizonte, Prefeitura de Belo Horizonte, lá em Minas Gerais, um concurso para agente executivo governamental. Então você acompanhou aí, obviamente, o vídeo do professor Cristiano, trazendo uma análise geral do edital, com todos os assuntos, eu quero trazer aqui especificamente a matéria de língua portuguesa, o edital aqui publicado pela FGV. Vou trazer o edital, ele é o edital extenso, aparentemente parece que tem muita coisa para você estudar, mas como eu disse, as bancas escolhem alguns assuntos específicos, a FGV não é diferente. Eu vou fazer uma análise com vocês, quero que você me acompanhe aqui, por gentileza. A gente vai avaliar os assuntos, os principais assuntos, aquilo que é mais questionado, aquilo que a banca tem uma predileção, toda banca tem isso. E como você estudar esses assuntos aqui, fechado? Vamos acompanhar comigo? Muito bem, então, edital publicado aqui, nós temos a Banca Examinadora FGV, prova. A prova vai ser realizada aqui só lá em dezembro. Então, nós temos aqui bastante tempo para estudar. Está aqui o salário, você já viu, a quantidade de vagas. Normalmente se chama muito mais candidatos do que essa vaga, essa quantidade de vagas. Mas assim, o objetivo aqui é a gente avaliar o edital de língua portuguesa. Esse edital parece muito extenso, como eu disse a vocês, a Banca Examinadora. Agora, as bancas, de uma maneira geral, vejam só, não é só a FGV, mas de uma maneira geral, as bancas não costumam questionar todo o edital, até porque a quantidade de questões de português é reduzida. Então, o que eles vão, o que eles fazem, o que as bancas fazem? Eles têm uma predileção para determinados assuntos. Eu vou trazer para vocês aqui nessa análise, para você não estudar uma série de coisas que não são muito evidenciadas nas provas dos concursos. Mas, de antemão, eu já deixo aqui claro a vocês que todos esses assuntos que você vê aí no edital, que eu vou tratar com vocês aqui, todos eles estão gravados aqui nas aulas de língua portuguesa e interpretação de textos, aqui na nossa plataforma do Vencendo Concurso. Então, todos eles. Tem assuntos aí que em 3, 4 minutos você resolve. Então, aparece no edital essa quantidade de informações, então dá a impressão que você tem que estudar a eternidade para você fazer uma questão de português. Na verdade, não é isso. É exatamente isso que eu quero trazer para vocês, mostrar exatamente como é que funciona aqui. Vou trazer, então, abrindo a telinha para vocês. Olha só. Os itens 1, vou destacar para vocês aqui, item 1, interpretação e compreensão de textos. A interpretação tem a ver com o nosso repertório. Repertório de conhecimento. A compreensão tem a ver com gramática. Então, aqui é o repertório de conhecimento que você tem, que seria aquilo que você adquire com a sua leitura, aquilo que você adquire com o seu dia a dia, com seus amigos, com a sua família, etc. A parte de compreensão, essa tem a ver com as regras de gramática. Então, você saber, por exemplo, identificar um sujeito numa oração, identificar uma conjunção, saber para que serve uma preposição, por exemplo. Então, são duas situações diferentes. Parte interpretativa tem a ver com o repertório de conhecimento que você adquire na sua vida e a compreensão tem a ver com conhecimento de regras. Na sequência, nós temos ali a organização estrutural dos textos. Essa organização significa dizer que nós temos lá os parágrafos, né? Primeiro parágrafo, segundo, terceiro, etc. Já no item 2, aqui, trazendo, vou até marcar aqui para vocês, para a gente não se perder aqui, né? No item 2, esse marcas de textualidade tem a ver com a matéria coesão. Coesão tem a ver com ligar, ligar, conectar. E isso aqui está na compreensão de texto, na gramática. Por exemplo, conjunções, preposições, pronomes são elementos conectores. E quando eles promovem a conexão dentro do texto, a textualidade, eles trazem um sentido. Coerência e sentido dentro de um texto. Então, coesão, coerência e intertextualidade significa dizer o seguinte. Nós vamos ter um texto, né? Esse texto vai aparecer para você fazer uma interpretação desse texto. E a matéria de coesão que aparece ali, lá no início, tem a ver com os elementos conectores. Os elementos conectores têm a ver com gramática, conjunção, preposição e pronomes. São elementos que conectam. E a parte de coerência que está logo na sequência tem a ver com sentido. Intertextualidade significa dizer que é tudo isso dentro de um texto. Ou seja, tem a ver com a parte interpretativa também aqui. Vamos continuar? Vamos lá. Então, continuando aqui. Depois nós temos aqui o item 3. Olha o item 3 aparecendo aqui como os modos, né? Nós temos aqui os modos de organização discursiva. Isso aqui é bem interessante, porque é bem simples, tá? Porque, ó, esses modos, eles são destacados da seguinte forma. Descrição, texto descritivo. Texto descritivo, ele aparece normalmente quando se tem muitos adjetivos. O texto narrativo é aquele que conta uma história. O expositivo, como o próprio nome diz, ele expõe alguma informação. O argumentativo ou argumentação tem a ver com opinião. E o injuntivo ou injunção, que são as características, tá vendo? Eu tô trazendo pra vocês as características de cada modo. Então, vamos lembrar? Ó, descrição. Uso de vários adjetivos, trazendo aquela percepção sensorial. Narração tem a ver com contar uma história, né? Exposição, tranquilo, né? Expõe alguma coisa. Argumentação, opinião, tá? E o injuntivo, que é injunção, ele aparece principalmente pelos verbos que indicam algo que funciona como uma interpretação envolvendo algo que tem dentro da gramática, que a gente reconhece dentro da gramática, que certamente vocês já viram isso, lá no estudo do ensino médio, na sua escola. Lembra dos modos verbais? O modo, por exemplo, olha o nome, ó, injunção. Modo de injunção. Injunção significa dizer uma ordem. Ou seja, texto injuntivo, vou dar um exemplo pra vocês. Sabe bula de remédio? A bula de remédio é um texto injuntivo. Por quê? Porque ela traz ordens. Então, você tem que tomar um remédio de tanto e tanto tempo. Quer ver outra coisa que é um texto injuntivo? Aqueles manuais, né, de como funciona o aparelho. Você comprou um aparelho aí, eletrônico, por exemplo, você precisa montar esse aparelho, você precisa saber como é que funciona. Então, o fabricante, ele fornece ali um manual de instruções. Então, ó, coloque o fio X no plug Y. Conecte tal coisa em tal lugar. Veja, os verbos no injuntivo ou na injunção, significa dizer que os verbos estão dando uma ordem. Quando aparece muito verbo dando ordem, né, essa coisa de ordem que é o chamado imperativo, verbo do modo imperativo, indica que a gente tem um texto predominantemente injuntivo. Então, os verbos no imperativo indicam isso. Assim como a argumentação que você vê ali um pouquinho antes indica opinião, quando o texto te traz uma opinião. Então, vejam que a banca examinadora, ela coloca aqui no seu edital, né, aqui, ó, os modos de cada um deles. Então, formas específicas ou características específicas, como você vê aqui, ó, de cada um desses modos, tá? Então, isso, o item 3. Vamos lá para o item 4 agora, ó. O item 4, vamos destacar aqui. Tipos textuais. O texto informativo tem uma característica também, publicitário, propagandístico, normativo, vamos lembrar que tudo isso aqui tem no nosso material, tá? Didático, divinatório. E olha, características específicas em cada um deles. Cada um desses tipos de texto, informativo, publicitário, propagandístico, etc., cada um tem uma característica. Normalmente, trazidas, essas características são trazidas por meio de verbos, por meio de adjetivos, informações que você encontra no seu texto, tá? Continuando, a gente tem textos literários, tá? Logo na sequência ali, ó, deixa eu colocar para vocês para destacar aqui, ó. Significa dizer o seguinte, gente, ó, texto literário não é que a banca examinadora vai questionar algo ligado à literatura. Não é isso, muita gente me pergunta isso, né? Professor, tem aqui, ó, texto literário. Vai cair literatura na minha prova? Não, não é isso, não. Eu tenho que saber características da literatura? Nada disso. Vejam o que aparece ali, ó. Textos literários e não literários. O que significa isso? Pode aparecer na sua prova texto retirado de um poema, por exemplo, de uma poesia, texto literário. E você fazia uma interpretação desse texto. Mas não saber qual é a característica da escola literária desse texto. Porque não tem literatura no seu texto, na sua prova. Textos não literários. Então, qualquer tipo de texto, informativo de jornal, de revista, um documentário, pode ser uma propaganda, pode ser charge. Também eles gostam muito de trabalhar isso. Então, isso que significa texto literário e não literário. Vamos continuar aqui, ó. Aí nós temos na sequência aqui, ó, tipologia item 5, tá? Deixa eu apagar aqui, né? Pra gente organizar o item 5 aqui, tipologia da frase portuguesa, né? Quando a frase é interrogativa, quando a frase não é interrogativa, quando a frase é informativa. Tudo isso eu posso garantir pra vocês, como eu disse aqui, ó. Você tem um edital que ele parece muito extenso, mas as matérias, os assuntos aqui, eles são muito curtos. Você vai perceber na nossa plataforma, que isso vem sendo com cursos, nas nossas aulas de português, que esses assuntos estão todos gravados. Você vai reparar que tem assunto ali que não dura 3 minutos. Vai ter 3 minutos de aula sobre um determinado assunto. Por quê? Porque não tem mais nada além daquilo. Aquela informação e acabou. Só que ao colocar no edital isso, o candidato que não está treinado, ele tem a impressão que ele tem um mundo de informações pra estudar e ele acha que não dá tempo de estudar isso até a data da prova, que é lá em dezembro. E na verdade eu tô mostrando pra vocês que dá, dá pra fazer isso. Então há assuntos aqui, esse aqui, por exemplo, que eu destaquei um deles, que são assuntos muito curtos, muito simples. 2, 3 minutinhos de aula gravada, você resolve o problema. Certo? Tá? Vamos continuar? Vamos lá, então. Na sequência aqui, ó, essa mesma situação serve aqui pra estrutura da frase na língua portuguesa. Aqui o que acontece? Aqui nós temos uma informação um pouquinho maior, tá? Mas vamos aqui pro item 6. Esse item 6, estrutura da frase na língua portuguesa, que aparece aqui, ó, operações de deslocamento. Vamos lembrar o que que é isso aqui? O que que é um deslocamento? Ó, substituição, modificação e correção. Então, deslocamento significa o seguinte, ó, nós temos uma estrutura na frase, na oração. Essa estrutura, a ordem direta, sujeito, verbo e complemento. Quando há uma modificação dessa ordem, significa dizer que houve uma alteração dessa ordem. Então, deslocamento. Então, por exemplo, você pega um sujeito, um verbo e um complemento. Aí, o autor do texto, ele pega o complemento desse verbo e coloca no início do período. Ok? Então, ele põe lá o complemento no início, põe o verbo na sequência e o sujeito depois o verbo. Isso significa deslocamento. Então, o autor do texto, ele fez um deslocamento da ordem direta da oração. Então, veja, não é nada absurdo. Então, basta você identificar as palavras, e que a gente vai ver aqui na continuidade, que são as informações mais importantes para vocês, tá? Continuando aqui, ó. Aí, a gente tem problemas estruturais. O que são os problemas estruturais? Quando você faz uma inversão, por exemplo, aqui, ó. Você faz um deslocamento, tá? Aqui, ó. Então, se você não souber qual é o elemento que você deslocou, ou que o autor do texto deslocou, você pode ter um problema de estrutura da frase e ela ficar incompreensível. Isso acontece bastante. Você pega textos literários, por exemplo, e que o autor do texto, né? Vamos pegar aqui, vamos dar um exemplo aqui, Machado de Assis, né? Machado de Assis é um trivial. Ele costuma, na sua obra, fazer o seguinte, inverter os elementos da oração. Então, aquilo que eu mostrei para vocês aqui. Eles colocam, ele coloca o sujeito no final do período, ele põe o verbo no início do período. Mas se você estudar esses elementos gramaticais, né? E souber identificar esses elementos, você consegue colocar a frase na ordem direta e evitar aquilo que são os problemas estruturais. Evitar o problema de interpretação do texto. Vejam que tudo isso tem a ver com a parte interpretativa, tá? Vamos continuar aqui, ó. Norma culta, ó, na sequência. Gente, norma culta, tudo que vai cair no concurso é norma culta, tá? A norma culta é a norma padrão. O que é a norma padrão? Aquilo que é determinado por uma regra, né? Depois, pontuação. Na sequência, né? Pontuação, principalmente o uso de vírgulas. O sentido que vai, que essa frase vai ter, essa oração vai ter com a alteração de uma vírgula, por exemplo. Por exemplo, substituir uma vírgula por um ponto e vírgula. Tudo isso a gente tem nas informações aqui nas nossas aulas. Sinais gráficos significam todos os outros sinais de pontuação. Ponto e vírgula, travessão, vírgula, ponto de exclamação, etc. Na sequência, ó, tem a ver com pontuação também, tá? A gente tem ali, ó, organização sintática. O que é isso aqui, ó? A organização sintática das frases tem a ver com os termos e orações, tá? Bom, vamos lá. O que significa isso? Lembra da análise sintática que nós tivemos lá na escola, lá no ensino médio, por exemplo? Saber achar um sujeito, saber achar um verbo, identificar se esse verbo tem complemento, se ele não tem, se ele é um verbo transitivo, que é o verbo que tem complemento, né? Se esse complemento é direto ou indireto, se for indireto, se o verbo tem preposição. Essa matéria, gente, você estuda num assunto chamado regência. Regência verbal, regência nominal. Olha a sequência, ó, termos, ali, tá vendo? Logo na sequência, ó, organização sintática das frases, termos. Os termos são termos essenciais, integrantes e acessórios. Essenciais, sujeito e predicado, né? Não é você decorar isso que eu tô falando, é você identificar isso na frase. Quando que eu tenho um sujeito, saber qual é esse sujeito, por meio do verbo, você vai identificar isso. Termos integrantes, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, tá tudo ali dentro. Como que eu encontro tudo isso? Por meio de um assunto, como eu disse aqui, chamado regência verbal ou regência nominal. Que são os complementos. Complemento de um verbo, complemento de um nome, tá? Isso nós temos também gravado aqui. Vamos continuar. Aí nós temos aqui ordem direta e ordem inversa. É um assunto que tem a ver com o que nós já falamos aqui, ó. Ordem direta, até comentei com vocês. A ordem direta tem a ver com sujeito, verbo e complemento. Quando você tira essa ordem, inverte, por isso que o nome é chamado, né? Aqui, inversa. Por exemplo, se tem um exemplo aqui pra vocês, você põe uma frase, né? O autor do texto, ele põe uma frase na ordem direta. O que é a ordem direta? Sujeito, verbo e complemento. Como que eu identifico o sujeito? Pelo verbo. Identificando quem está conjugando aquele verbo. Se houver uma inversão dessa sequência, sujeito, verbo e complemento, nós temos uma ordem inversa. E aí o critério de pontuação muda, né? Existe uma diferença de pontuação quando há uma ordem inversa da oração. Isso nas aulas você vai identificar, obviamente, tá? Vamos continuar aqui, ó. Ainda aqui, ó. Tipos de discurso. Esse discurso também, eu posso garantir pra vocês que em dez minutos de aula a gente mata isso aqui, ó. Tá? Um tipo de discurso. Discurso direto, discurso indireto, discurso livre, indireto. Há características que identificam isso. Então, dez minutinhos, um pouquinho menos, você vai identificar isso. Item oito. O item oito é registros de linguagem. Olha, a gramática traz vários registros de linguagem, claro. Só que o que interessa pra gente são os registros escritos. Por quê? Porque a sua prova é escrita, né? Você não tá fazendo um exame oral. Você tá fazendo uma prova escrita. Tem um texto, desse texto. O examinador vai tirar informações desse texto. Então, esse registro de linguagem, também, você tem aí cinco minutos de aulas aí nas nossas plataformas, na nossa plataforma, melhor, né? Durante o nosso curso, que em cinco minutinhos eu mostro pra vocês quais são esses registros de linguagem, tá? Muito fácil, muito tranquilo. Não tem problema, ok? Muito bem. Vamos continuar. Funções. Tem a ver com os registros de linguagem aqui também, tá? Então, é uma sequência, ó. Registro e função. Inclusive, tá na mesma aula, aqui na nossa plataforma, tá? A mesma coisa acontece na sequência aqui, ó, com os elementos dos atos de comunicação. Como eu disse a vocês, o seu texto é escrito. Se ele é escrito, os atos de comunicação que vão nos interessar são os atos escritos e não os atos da fala. Também temos essa informação aqui no nosso texto, tá bom? Aqui nas nossas aulas. Item 10. O item 10, ele vai pra gramática agora, ó. Tá vendo? Então, aqui nós já saímos um pouquinho da parte interpretativa. Vamos entrar na parte de gramática aqui, ó. Essa estrutura e formação de palavras, todo mundo aqui já viu isso. Quer ver? Vou dar um exemplo pra vocês aqui facinho, ó. Você conhece a palavra leal, né? Isso aqui é um adjetivo, né? Fulano é leal, por exemplo. Se eu fizer isso aqui, ó, olha o que aconteceu. Eu transformei a palavra leal em desleal. Eu não modifiquei o sentido da palavra. O que eu fiz? Eu peguei esta palavra leal e acrescentei um prefixo. Então, isso aqui se chama derivação prefixal. Isso tem a ver com a estrutura e formação das palavras. Se eu pegar essa palavra mais uma vez aqui, ó, leal, por exemplo, a mesma palavra. Dá pra gente usar como exemplo, ó, leal. E fizer isso aqui, ó, tá de... Olha o que eu fiz. Eu transformei leal em lealdade. Eu transformei o sentido da palavra. Isso tem a ver com a formação da palavra. Só que agora eu acrescentei o sufixo, né? Então, temos aqui uma organização da formação da palavra como sufixal. Então, uma derivação sufixal. Estrutura da palavra é isso. Nada mais é, gente, do que decorepa, tá? Continuando aqui, ó. Formas e abreviação. Aqui, gente, é o seguinte, ó. Formas e abreviação, eles colocam no edital, né? Mas eu nunca vi numa prova recente. Aliás, ainda uma prova antiga, tá? A pergunta sobre abreviação. Então, isso aqui nós vamos colocar em segundo plano, tá? Deixa em segundo plano. Ah, professor, mas tá no edital. Sim, tá no edital, sabe por quê? Porque eles querem que você estude um monte de coisa. E se você não tiver uma organização ou uma orientação, você acaba estudando algo que não cai em prova, tá? Agora, olha o item 11. Classes de palavras. Ah, que interessante. Aliás, eu começaria por aqui. Aspectos morfológicos significa dizer você, num texto, identificar quando é um substantivo, quando é um adjetivo, quando é um pronome, quando é uma conjunção. Então, isso é o aspecto de morfologia. Aspectos sintáticos são as duas análises que nós temos na gramática. Você lembra disso? Com certeza. Análise morfológica, análise sintática, né? Então, há palavras que na morfologia, elas são classificadas de uma forma, por isso que é chamado de classe de palavras. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, ó. O substantivo, ele é classificado como substantivo na análise morfológica. Mas, dependendo do contexto, ele pode ser o núcleo do sujeito, por exemplo. Ele pode ser o núcleo de um objeto, por exemplo. Ele pode ser o núcleo de um complemento, o mesmo substantivo. Se ele é um substantivo, então a análise é morfológica. Se ele é um núcleo do sujeito, é uma análise sintática. Temos isso nas aulas? Temos. Separadinho, bonitinho, tá? Então, não se assustem com esses nomes aqui, não. Continuando aqui, ó. Quando ele menciona aqui aspectos semânticos, semântico tem a ver com sentido, significado, é interpretação. Então, o examinador, ele não quer saber, por exemplo, aqui em classe de palavras, o que é substantivo, o que é adjetivo, o que é pronome, o que é conjunção. Ele quer saber quais são os aspectos de interpretação que essas palavras, elas entregam num texto. Lembra que aqui em cima nós temos, ó, intertextualidade, ó, tá vendo? E aqui o aspecto semântico tem a ver com sentido dentro de um texto, né? Então, por exemplo, aqui, ó, aparece substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronomes, verbos, adverbos, conjunções, interjeições e modalizadores. Tudo isso aqui tá aqui dentro, ó. Classe de palavras, né? Eu preciso saber identificar onde está isso, qual o nome disso e, sobretudo, aqui, ó, qual o sentido que isso traz dentro de um texto, tá? Então, é mais simples do que se pode imaginar aqui. E, na sequência, ó, vejam o que ele traz de novo, ó, semântica, tem a ver com aspecto de interpretação. Sentido original da palavra, sentido figurado, todo mundo já viu isso, né? Ó, antônimos e sinônimos, contrário ou, mesmo sentido. A mesma coisa acontece aqui, por exemplo, com parônimas, palavras parônimas. Não é aquelas palavras que são parecidas? Elas são parecidas na escrita? São parecidas, né? Por exemplo, quer ver? Todo mundo já viu a palavra mandato e mandado. Isso é um parônimo. Palavras parecidas na escrita, mas com significados diferentes. Muda uma letra ou outra, isso é um parônimo. Então, é decoreba também, tá? Continuando aqui, ó. Aí vem a parte polissemia, por exemplo, ó. Polissemia, poli, tem que ser mais de um. Tem a ver com mais de um. Semia, sentido. Palavras com mais de um sentido. Quer ver como você conhece uma? Não conhece a palavra manga? Manga é uma palavra polissêmica. Sabe por quê? Porque, dependendo do contexto, se ela não tiver contexto, ela vai trazer uma ambiguidade. Ó, vejam que tá na sequência, né? Como assim? Ambiguidade, quer ver? Vou fazer de novo aqui, ó. Vou pegar a palavra manga de novo. Tá? Então, polissêmica, ela tem mais de um sentido. Pode trazer uma ambiguidade. Palavra manga, o que você lembra da palavra manga? Pode ser uma fruta. Né? Aqui, ó. Mas pode ser também a manga da camisa. Então, dependendo do contexto, vamos voltar aqui em cima, ó. Intertextualidade. Dependendo do contexto, pode trazer uma ambiguidade, uma palavra polissêmica, tá? E aí, gente, eles colocam aqui um negócio interessante no edital, que é outra coisa que a gente deixa por útil, tá? Que também temos isso nas nossas aulas. Que são os dicionários, ó. Tipo de dicionário, organização do dicionário. Aqui, por exemplo, é um vocabulário. Neologismo, né? Eu quero dizer novo, né? Então, palavras novas. Arcaísmo quer dizer velho. Palavras antigas. Estrangeirismo quer dizer palavras, por exemplo, a palavra deletar. Ó, deletar é um estrangeirismo. Vem do verbo... É um verbo deletar que nasceu de delect, né? Então, também estrangeirismo. Latinismo é a origem da nossa estrutura linguística, né? Vem do latim. Mas ninguém vai perguntar isso. A banca não questiona isso. Então, são assuntos que você deixa pra trás. Daqui a pouquinho eu vou mostrar quais são os principais, tá? Ortografia tem a ver com duas coisas. Tem a ver com grafia e tem a ver com acentuação. E eles colocam, ó. Ortografia e acentuação. Não precisava. Era só colocar a palavra ortografia, tá? Porque ortografia já abrange a grafia das palavras, principalmente o uso... Sabe o uso dos porquês? O porquê separado, sem acento, junto e com acento, etc. O afim de junto, afim separado e assim por diante, tá? Essas expressões, em vez de, ao invés de... São expressões, né? Acerca de, acerca com H, acerca sem H. O A com H, o A sem H, isso tem a ver com a grafia. Nós estudamos tudo isso aqui na nossa plataforma, tá? O que mais? A parte de acentuação, gente, ó. A parte de acentuação, acentuação das palavras. Então, aqui você identifica quando a palavra é acentuada. Aqui é simples, né? Não tem segredo, né? E vejam que está na sequência, crase. Acento de crase, tá? Crase significa dizer soma. Soma de preposição A mais artigo A ou as, né? Ou soma de preposição A mais o pronome Aquele e os seus variantes. Aquele ou aqueles, aquela, aquelas ou aquilo, tá? Agora, olha os importantes aqui, ó. Os assuntos importantes desse edital. O que costuma questionar bastante. Essa parte aqui, ó. Item 11. Isso aqui é o que a gente estuda. Inclusive, as minhas aulas começam por aqui. Você vai pegar a aula 1 lá, você vai ver classe de palavras. Já começa por aqui, que é a base. O que que você estuda em classe de palavras? Aspecto morfológico. Saber identificar. Como eu disse aqui. Identificar um substantivo, um adjetivo, um artigo. E pra que que ele serve, né? Porque tem um sentido. Aspecto sintático. Nós vamos começar pela matéria de regência. Regência tem a ver com complemento. Pela regência, por exemplo, pelo verbo, você identifica quem é o sujeito da oração. Você identifica se ele tem complemento, se ele não tem. E olha que interessante. A parte de regência tem a ver com crase também. Porque, por exemplo, se eu uso um verbo assim, ó. Refiro-me. Esse verbo, ele precisa de um complemento iniciado por preposição A. E se eu utilizo aqui, por exemplo, refiro-me à diretora, né? Aqui, ó. Eu tenho uma palavra feminina que admite um artigo A. Vai haver uma soma de dois As. A crase vai ser obrigatória nesse caso aqui, ó. Então, crase é um elemento que vai cair na prova. Eles gostam de perguntar. Tem a ver com o aspecto sintático, que é regência. E tem a ver com a parte de classes de palavras. Mas só isso daí, eu vou estudar. Garanto pra vocês que essa é a base forte pra você estudar. Então, a partir daqui, gente, ó. A partir disso aqui, ó. Aspectos de morfologia e sintáticos. Que são os termos da oração aqui, ó. O sujeito, o predicado, o objeto direto, o objeto indireto. Isso que eu tô destacando pra vocês é a parte importante. É a parte que é a base. É o alicerce. A partir daqui, você pode estudar o restante depois. Que aí é tranquilo. Você tira de letra. Fechado? Maravilha? Legal. Então, olha só. Temos planos de estudo aqui, né. Nosso plano de estudo com as aulas. Que são as gravações. Os vídeos. Que nós chamamos de base forte. Então, você tem a aula. Aqui, a aula gravada em vídeo, né. Pra quem não conhece como é que funciona, tá. A aula gravada em vídeo junto com o material pra você acompanhar. Base forte, ok. Temos a parte de legislação. Os concursos que tem legislação. Mas, por exemplo, com a estrutura de leitura. Então, os professores vão trazer aqui como fazer a leitura específica de cada legislação. A marcação. O que é a marcação? Aquilo que é importante dentro da legislação. Os assuntos relacionados à legislação. Os temas. E, principalmente, isso aqui, gente. Centenas de questões com resumos, mapas e fichas, tá. Então, tá interessado no concurso aqui? Esse curso Gabaritando Prefeitura de Belo Horizonte, que é o Agente Executivo Governamental. Eu vou mostrar pra vocês, então, quem não conhece, quais são as vantagens do curso online. Você tem um curso online, primeiro, você não precisa sair de casa, né. Você já sabe perfeitamente disso. Acesso imediato? Sim. Fez a matrícula? Já pode acessar. Pode começar a estudar agora. Ilimitado? Sim. O que é isso? Quantas vezes você quiser. Eu quero assistir aquela aula de pronome, por exemplo, 150 vezes. Não tem problema nenhum. Eu quero assistir aquela aula de legislação, por exemplo, às 4 horas da manhã. Não tem problema nenhum. Pode assistir. Eu quero assistir no feriado. Eu quero assistir no domingo, no sábado. Não tem problema nenhum. Então, imediato o acesso, na hora, e limitado, quantas vezes você quiser. Temos, como eu disse a vocês, teoria de todos os assuntos do edital, e principalmente isso aqui, gente, questões comentadas por todos os professores aqui. Centenas de questões, é assim que você estuda, tá? E mais um material em PDF pra você acompanhar as aulas, tá certo? Agora, olha que interessante, olha que legal aqui, gente, ó. O preço, dá uma olhada no preço, vai ter tudo isso, o curso custava R$ 497, mas tem um valor de lançamento aqui do Vencendo Concursos. Ele sai por R$ 297 a vista, ou você pode parcelar aí no cartão em 12x de R$ 29,65. Gente, ó, 12x de R$ 29,65 é irrisório isso aqui pra você ter um material de qualidade. Você tá com dúvida ainda disso? Então, você, ó, tem o WhatsApp aqui, você pode entrar em contato, né, os nossos atendentes vão te atender imediatamente. Ou então eu faço o seguinte, eu convido você a fazer o seguinte, ó. Você vai clicar no link que tem aqui abaixo, né, que você tá vendo aí, ó, tá vendo esse link abaixo aí, ó. Clica nesse link, tá, pra você entrar aqui na nossa plataforma, e você vai ver como é que funciona os nossos cursos aqui. Nós temos aulas aqui, que são aulas modelo, pra você assistir, pra você verificar antes de você adquirir o curso. Você vai assistir a aula, verificar a didática dos professores. Não é só a matéria de português. Todos os assuntos do edital nós temos gravado aqui. Fechado? Vou te esperar aqui na nossa plataforma. Faz isso pra você mudar de vida, pra você ter um emprego garantido, pra você que é prestar um concurso, está se mudando de um outro lugar para Belo Horizonte. Puxa, que oportunidade legal. Eu vou mudar pra Belo Horizonte, vou morar, ou moro ali perto, ou você está em Belo Horizonte. E é uma grande oportunidade. Então, vem jogar aqui com a gente. Faz isso. Clica no link abaixo. Dá uma olhadinha nas vantagens que você vai ter. Assistam a algumas aulas que você vai ver como modelo, pra você identificar como funciona na plataforma. As aulas são divididas. Cada aula tem uma questão daquele assunto no final, além do material em PDF e as vantagens que você viu aí. Fechado, então? Então, gente, abraço pra você. Muito obrigado pela atenção de todos. Espero ter os ajudado. Te vejo aqui na plataforma. Clica no link abaixo. Valeu.